Vamos contar a historinha? Vamos! Cascão em futmania Futmania, futebol Cascão acompanha o Campeonato Brasileiro de Futebol Ó, na televisão E com a bandeirinha do time dele ele fala Vai, Coringão, vai! Aí fala assim Chuta, chuta, vai! E ó, passa um tempo No rádio, quando a mamãe dele tá assistindo a novela Dedé passa pra Dadá Doutor rouba a bola E o Cascão ali ó, compenetrado no radinho Outro dia se passou Aí a mamãe do Cascão fala bem assim Ufa, até que enfim acabou o jogo Mas o Cascão fala bem assim É, mas agora tem os comentários da partida no canal 8 Ai meu Deus do céu Além do jogo ele ainda assiste os comentários Aí até que... Gol! Ó, a casa chegou a pular com o grito do Cascão Aí a mamãe dele fala bem assim A dona Lurdinha Então filho, seu time ganhou Ó, ele chega a estar voando assim Porque ele tá feliz Aí ele fala assim Pois é, a gente jogamos bem A equipe estava unida E graças aos céus conseguimos um bom resultado Aí a mamãe dele corrige ele A gente jogou o Cascão Aí ele Não, não A senhora não jogou O que eu vi Não estava nem no banco de reservas Aí ela tá bem Filho, tá bem Quero um lanchinho agora Aí ele sai assim Não, talvez no próximo intervalo Agora preciso realizar um treino Porque a concentração foi longa E ó, sai dali da cozinha Aí a mamãe dele Hehehehe Essas crianças E ó, saiu de casa Ainda bem, né Pegar um solzinho Aí ele abre os braços assim Ai, que dia lindo A temperatura está ótima para uma partida Ih, pensando em futebol ainda, hein Aí ó, vem a Maria Cascuda Cascão Há quanto tempo não te vejo Tudo bem com você? Aí o Cascão Tudo bem O bumbum tá meio dolorido De ficar no banco Mas estou em ótima forma física E vou dar tudo de mim no jogo Ih, Maria Cascuda não tá entendendo nada Essa forma do Cascão falar Aí ela Você é um barato, Cascão E ó, deram as mãos E o Cascão falou A gente fazemos o que podemos Ele tá falando errado, né Não é fazemos A gente faz Ele tá doidão Aí eles sentam assim, ó Aí a Maria Cascuda fala Vem cá Agora, diz pra mim Se você sentiu a minha falta Aí ele Falta? Você fez falta em mim, Maria Cascuda Cadê o juiz que não apitou Ladrão, ladrão Gente, o Cascão pensando em futebol até agora Aí a Maria Cascuda Ô, Cascão Para com essa brincadeira Eu tô pedindo pra você dizer alguma coisa bonita pra mim Aí o Cascão Aí ele Cascuda Ó Até ajoelhou Você Aí parada Debaixo dessas árvores Olha que carinha bonitinha Aí ele continua Mas parece um goleiro Guardando a trave Ai, 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 ai O Cascão não para de pensar em futebol Maria Cascuda não gostou E ele continua E lá vem o Cascão Dribla um Faz a finta Ajeita a bola Está com a cara com o goleiro Prepara a redonda Clém, clém, clém Luta Chutando a latinha E vai, ó Chuta e Gol Mas, ó A latinha pegou em algum lugar Fica assim Pof A latinha pegou na cabeça da Maria Cascuda Que feio, Cascão Aí o Cascão Ó, não O goleiro se defendeu Ela pegou a latinha E tacou de volta Pof Na cabeça do Cascão Pinda gritou assim Seu grosso Aí ela E nunca mais fale comigo Aí o Cascão Puxa Que marcação serrada E, ó Sai caminhando Aí encontra o Cebolinha Aí o Cebolinha fala Cascão Que bom te encontrar Estava te ploculando Plá Aí o Cascão Jogaram uma partida de futebol? Aí o Cebolinha Não 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 Aí ele Plá, me ajudar Num plano Conta a Mônica Aí o Cascão Ai, não acredito, né? Aí fala assim Não conte comigo, Cebolinha Não gosto do seu esquema tático No final O inimigo acaba sempre furando a nossa defesa Ih, o Cebolinha não gostou Que ele não quer aderir ao plano Aí o Cebolinha Pois se você não topar Eu conto pro malcão Quem passou cola Na mão do último campeonato de bafo Ih Aí o Cascão Ficou com essa cara assim Porque ele roubou no bafo, né? Aí falou Parece que ele tem meu passe E foi embora Atrás do Cebolinha Aí, ó A Mônica Bonitona Deitadinha Com o Sansão Também do lado Descansando Cebolinha E Cascão Atrás da moita Cebolinha já fala Bom Pra primeira parte Do plano Precisamos pegar o coelhinho Da Mônica Vai lá, Cascão Aproveita que ela tá dormindo Aí Ele manda O Cascão ir lá Aí fala Epa Começou a ventar Acho melhor Eu mesmo ir Com esse vento a favor É capaz dela sentir O seu cheilinho E, ó Deixou o Cascão na moita E foi lá Pra poder fazer o plano dele, né? Foi devagarinho Pegar o Sansão, ó Nas pontas dos pés Aí Quando ele tá pegando o Sansão O Cascão grita Piriii Impedimento Aí a Mônica Acordou Hã? O quê? Onde? Aí o Cebolinha Cascão Ficou louco Cascão Ficou louco mesmo, né? O Cebolinha Pegar o Sansão E ele apitou tão alto Que a Mônica acordou Aí o Cascão Eu não Tô louco não Você estava claramente impedido Meio metro à frente Do último zagueiro Aí o Cebolinha Seu idiota Aí o Cascão Não reclame com o juiz Ou leva cartão amarelo E... Aí a Mônica percebeu Que o Cebolinha Tava segurando o Sansão Aí ela Ahá Meu coelhinho Devolve ele, Cebolinha Olha, o Cebolinha Chegou Engoliu seco Aí foi, ó E jogou o Sansão Pro Cascão E falou Pega, Cascão Cascão pegou Iá Aqui tem goleiro E pegou o Sansão Como se fosse uma bola de futebol Aí começou, ó Fazer embaixadinha E falou Cascão Mata no peito E dá um show à parte Dá o meu coelhinho aqui Seu Aí quando ela foi pegar o Sansão Olha o que o Cascão fez Deu um chutão Cascão de primeira Para o Cebolinha Hipófite Chutou o Sansão Pro Cebolinha Aí o Cebolinha pegou Pô, Cascão Eu não quero isso E tacou de novo pro Cascão E a Mônica Ficou igual uma barata tonta Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Cascão dá uma cabeçada formidável Aí, olha onde que bate o Sansão Na cara da Mônica Ela Ai Aí o Cascão começa a rir Mas a bola explode na barreira E que barreira enorme Torcida brasileira Mas a Mônica tá gostando Agora vocês passaram dos limites E ó Já pronta pra dar soco neles Aí o Cascão Oh, oh Ele está com cara de quem vai fazer pênalti Só que um toft bateu, né? Ó Os dois todos machucados Aí o Cascão Futebol é mesmo Uma caixinha de surpresas 10 a 0 pra Mônica E a Mônica E saiu, ó Segurando o Sansão Aí o Cascão Pensando bem Deu a lógica Acho que precisamos ser substituídos, companheiro Tô cheio de contusões Mas o Cebolinha fica nervoso Quer falar com essa mania de futebol? Você tá um chato, Cascão Aí a Mônica vem e fala bem assim Eu também acho E Cascão tá chato E a Maria Cascuda E eu também acho Aí o Cebolinha segura no braço do Cascão e fala Acho melhor você falar de ver futebol por uns tempos Aí o Cascão Tudo bem O campeonato acabou mesmo E sai cabisbaixo Aí dias depois Ó Cascão vem andando Pra encontrar com quem? Cebolinha e Mônica Aí o Cebolinha fala assim Cascão, como é que é? Falou com aquela mania de futebol? Aí o Cascão responde Parei Aí o Cebolinha Que ótimo Aí o Cascão Afinal Percebi Que a grande sacada Não era essa Rodei Explorei o bloqueio E ganhei a vantagem Iiii E ainda continua O grande Cascão se prepara Outra vez O saque bem direcionado E a bola explode Indefensável Na quadra adversária Ai, 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 ai Mônica, Maria Cascuda e Cebolinha Saem até de perto E o Cebolinha fala assim É Parece que começou o campeonato de vôlei Iiii Caramba O Cebolinha trocou agora o futebol pelo vôlei É isso aí, pessoal Acabou a historinha Se vocês gostaram como eu gostei Deem um like E se inscrevam no canal Tchau, tchau Tchau, tchau